e hoje é dia de fazermos enroladinho de queijo enroladinho de queijo delicioso estão lindos para começar a nossa receita nós vamos colocar 5 gramas de fermento biológico seco numa tigelinha na vasilha vamos colocar 25 ml de leite morno vamos misturar bem dissolver esse fermento no leite vamos colocar uma colher de café de açúcar e 50 gramas de farinha de trigo farinha de trigo comum aí vamos mexer bem misturar isso bem após misturar bem nós vamos tampar com filme plástico e vou deixar meia hora descansando em uma tigela maior vamos colocar um ovo inteiro 45 gramas de açúcar que é um terço de um copinho 45 gramas vamos misturar bem mexer esse ovo com açúcar bem vamos colocar uma colherzinha de café de essência de baunilha vamos adicionar duas colheres de sopa de manteiga ou margarina eu tô usando a margarina mas pode usar manteiga é a mesma coisa de 45 gramas ou duas colheres de sopa vamos misturar bem já passou meia hora ó a nossa massinha já cresceu ó o tanto que ela ficou grande já dobrou de volume então agora nós vamos pegar vamos adicionar ela na tigela maior aí vamos misturar um pouco vamos usar mais 200 gramas de farinha de trigo além daqueles 50 gramas que usou inicialmente então nós vamos por 100 gramas primeiro um copo aí nós vamos dar uma mexidinha e alternar a outra metade do leite com a outra metade da farinha vamos pôr o resto do leite e mais metade do copo do segundo copo de farinha vamos deixar um pouco reservado vamos misturar bem vamos colocar uma pitadinha de sal vou colocar mais um pouco da farinha ó quando a massa tiver assim já então agora não tem jeito mais da gente ficar sovando misturando na tigela então nós vamos passar ela para o marmo para um balcão eu é uma mesa que eu tenho aqui eu forrei ela com plástico então você coloca um pouco de farinha e aí nós vamos passar essa massa para o balcão para sovar e se for preciso a gente adiciona aos pouquinho um pouquinho de farinha se necessário então agora nós vamos sovar por pelo menos 10 minutos quando a massa já estiver soltando ó ela está soltando e ficando limpinho o plástico ó então ela estiver desse jeito se você tiver amassada ela estiver desse jeito ó então nós vamos pegar e voltar ela para outra vasilha que estava vou tampar com filme plástico e vou deixar de 10 a 30 minutos depende do clima se o clima for quente onde você mora 10 minutos já passou 20 minutos e a massa já dobrou de tamanho olha como é que ela enxou então eu vou destampar vou pegar metade dela e colocar no balcão na minha mesa então eu vou esparramar eu peguei metade ó vou esparramar e depois vou usar esse rolo mas eu vou dar uma esticadinha com a mão primeiro e depois vou passar o rolo fazendo um formato retangular que eu vou fazer na massa nesse ponto que está aqui eu vou cortar com a faca e o pedaço que corta a gente aproveita junto com a outra e aproveita depois também então eu cortei agora nós vamos cortar as faixinhas cerca de dois dedos com as faixinhas cortadas ó então aqui eu tenho dois tipos de queijo eu comprei desse aqui fresco aqui de goiânia é um queijo fresco aqui de goiânia e esse aqui meia cura um queijo meia cura mineiro eu vou fazer um pouco do com mais fresco e um pouco com meia cura e a gente pega o pedacinho do queijo aí essa parte tem que ficar tampada as pontinhas então primeiro nós vamos fazer assim com a massinha e depois você vai fazendo enrolando assim e aí quando tiver feito a primeira fechada aí sempre pegar essa beirada da massa aqui no meio da outra massinha então sempre fazendo assim ó no meio porque se não fizer assim ele abre a gente vai fazendo assim com ele todo aí quando chegar aqui ó no final ó que está aberto aí a gente tem de fechar esse cantinho também eu enrolei todos aqueles coloquei na tampa agora eu vou abrir o resto da massa aquela metade com os pedaços que eu cortei daquela primeira ó então agora eu vou abrir e fazer a mesma coisa com os outros queijinhos vamos pegar uma gema misturar um fiozinho de óleo aí vamos misturar bem e vamos passar nos enroladinhos e levar ao forno a 180 graus aí o tempo a gente tem de vigiar pode ficar pronto com 30 minutos ou mais ó com os primeiros enroladinhos já assados eu já pus a segunda tampa lá no forno ó dá pra ver que ele está bem assadinho ó por baixo por cima então nós vamos pegar um pouquinho de leite colocar numa xícara misturar leite condensado um pouco e nós vamos misturar bem aí eu vou pegar com essa mistura bem misturadinha e vou jogar em cima dos enroladinhos aí joga ainda com eles ainda quente os enroladinhos quentinhos ainda e agora depois do leite condensado vamos jogar coco ralado por cima aí estão prontos nossos primeiros enroladinhos daqui a pouco a hora que a outra forma ficar pronta eu mostro eu tirei a segunda tampa dos enroladinhos ó eles estão igual os outros bem assadinhos aí eu vou fazer a mesma coisa colocar o leite condensado e colocar o sal coco por cima então ao todo rendeu 19 enroladinhos de queijo deliciosos e bom apetite e tudo de bom e até a próxima então eu vou deixar de me dar pra mim e aí e aí e aí e aí Obrigado.